Eu convido agora, para a sua exposição, o doutor Marcelo Bechara de Sousa Obaica, conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações. Bom, boa tarde a todos, todas. Primeiramente, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Queria cumprimentar saudosamente o doutor Antônio Fonseca, já nos conhecemos de outras circunstâncias, cuida da nossa terceira câmara, responsável pelo setor. Queria cumprimentar o deputado Paulo Romão Rausen, relator do PL29, aos colegas palestrantes, à imprensa, servidores, colegas de um modo geral. A Anatel agradece, senhor ministro, imensamente a oportunidade de estar aqui manifestando sua opinião a respeito dessa importante lei e deseja aos julgadores a sabedoria de costume na apreciação da norma. Bom, primeiramente, o contexto. Nós estamos falando aqui de um serviço de televisão por assinatura. A grosso modo é isso. É isso que o usuário entende, é isso que o usuário enxerga. As diversas tecnologias, nós vamos ver isso daqui a pouco, elas, hoje, em razão exatamente desse processo de convergência tecnológica que já foi dito aqui a exaustão e como mantra, vem como uma solução tecnológica que cria para esse usuário consumidor simplesmente uma facilidade. Ele não está interessado em saber se o serviço vem pelo ar, se vem pelo cabo, se vem pelo satélite. O que ele quer é um serviço prestado com qualidade. E para isso é que vem a tecnologia. O contexto, então, foi, na verdade, de ter uma legislação que tratasse de uma forma mais horizontal, não enxergando a tecnologia, não legislar pela tecnologia. O processo de convergência nos demonstra isso e essa faz parte da revolução digital que nós vemos enfrentando, que o legislativo vem enfrentando e, consequentemente, agora, o poder judiciário. Se nós observarmos, apenas a título de curiosidade, a gente fala muito de algumas outorgas, existem mais de 30 outorgas de serviços de telecomunicação. No caso, televisão por assinatura eram quatro, CAB, MMDS, DTH e TVA, que eu vou explicar daqui para frente. Isso tudo, essas quatro, se tornam SEAC. Então, o que você observa é que existem vários serviços de telecomunicações, várias outorgas, mas, naturalmente, hoje, um serviço confunde com o outro. E essa que é a ideia, o espírito da lei, talvez uma grande lei primeira convergente. A própria LGT já era uma lei convergente, de alguma maneira, mas eu acho e acredito que a Lei nº 12.485 faça isso de uma forma um pouco mais estruturada. Eu não vou me ater apenas a esse slide, apenas para registrar como que nós chegamos até aqui. Ou seja, a partir de um Código Brasileiro de Telecomunicações, que hoje de telecomunicações não tem mais nada, ele só tem de rádio difusão, ele é de 1962, nós evoluímos a partir, inclusive, do próprio texto constitucional para atingirmos, então, a lei do SEAC. Observando aí, nós podemos ver que tem serviço de televisão por assinatura por decreto, o cabo por lei, MMDS e TH por portaria, ou seja, do ponto de vista normativo, tem para todos os gostos. Esse aqui é um slide que também, certamente, todos os palestrantes que passam por aqui têm que apresentar esse slide, porque ele demonstra a cadeia produtiva que foi desenhada dentro do esboço da própria lei, mas eu fiz questão de trazer aqui alguns exemplos que possam aproximar a V. Exª da realidade, porque são marcas conhecidas do mercado. Eu cito ali, inclusive, a própria TV Justiça como uma produtora real de conteúdo, aliás, que já vem sendo carregada pelo Instituto do Must Carry, desde a lei de 1995, que é a lei do cabo. Veja onde nós chegamos, não só a própria TV Justiça, mas também as outras TVs legislativas. Mas não é só isso. Nós temos produtores de conteúdo internacionais, produtores nacionais, canais públicos, que, compostos através de programadoras, são finalmente empacotados e distribuídos. Se observarmos ali de uma forma muito clara, os três primeiros momentos da cadeia produtiva são de responsabilidade da Ancine, cabendo à Anatel, a entidade que eu aqui represento, tratar única e exclusivamente do processo de distribuição. Aqui, alguns exemplos dos grandes players, já incluindo as prestadoras de telecomunicação, que se consolidaram do ponto de vista dessa prestação de serviço, principalmente após a Lei 12.485. O que é essa convergência tecnológica? Bom, a convergência tecnológica, se nós observarmos até meados da década de 90, para você acessar um conteúdo televisivo, portanto, um conteúdo audiovisual, você precisa de uma infraestrutura, seja ela de VHF ou OHF, ou mesmo uma infraestrutura confinada ou codificada, no caso de uma televisão por assinatura, e uma televisão. A mesma coisa é o conteúdo cinematográfico, escrito, seja pelo rádio, pela música e a voz pelo telefone. A partir de meados da década de 90, através do chamado protocolo IP, conhecido como Internet Protocol, o que nós começamos a acontecer? Começou a ter um desenvolvimento de um processo de digitalização em que uma determinada plataforma é capaz de carregar e sustentar diferentes tipos de conteúdo, não importa a sua natureza, para a rede é tudo zero e um. Com isso, hoje, nós temos uma realidade bem diferente. Eu consigo, através, por exemplo, de um videogame, assistir um conteúdo de Blu-ray. Eu consigo, através da televisão, as smart TVs, que hoje têm crescido bastante, acessar a internet. E é isso que a convergência digital nos ensina. É a possibilidade de ter acesso à informação, aonde quer que ela esteja, através de uma forma digital, com qualidade e cada vez mais voltada para o interesse do usuário. O usuário, aquele usuário passivo, que os americanos gostam de chamar de couch potato, aquele que fica sentado no sofá, ele passa a ter um processo de interatividade maior dentro dessa realidade digital. E a lei, ela vem exatamente trazer o país para dentro dessa nova realidade. Se nós observarmos as distinções entre o setor de telecomunicações e rádiofusão, antigamente, você observava que as empresas que cuidavam de voz, dados, eram também as empresas que cuidavam da comunicação via satélite. E as empresas de comunicação social de rádiofusão é que eram as detentoras, em sua maioria, de empresas de televisão por assinatura. Ou seja, a televisão por assinatura no Brasil começou pela própria, pelo setor de comunicação, pelo setor de televisão de rádiofusão. E, até hoje, algumas delas têm alguma medida participação. O artigo 5º criou, trouxe essa novidade aí dessa separação. Mas, isolando os segmentos, pegando todo esse potencial do ponto de vista econômico, nós observamos que o setor de telecomunicações tem um peso econômico. De 100% desse mercado, que representa cerca de 6%, 7% do PIB, 5% está na mão das empresas de telecomunicação. Ou seja, elas têm o poder econômico, porque elas mandam a conta no final do mês, elas fazem a fatura. As empresas de comunicação social, elas têm a lógica publicitária, ou seja, da receita publicitária. Elas não têm o mesmo poder econômico, mas elas têm um poder social relevante. Elas formam opinião, elas levam a informação, elas levam conteúdo. Qual é, então, o grande perigo de você ter um ambiente em que, muitas vezes, sem um papel regulador do Estado, esse mercado se constrói de forma livre, plenamente livre. Você passa a ter um processo, não só que a convergência tecnológica atrás do ponto de vista da tecnologia, mas uma convergência econômica, que pode ser traduzido, sim, em concentração econômica, e aí você passa a ter um mercado extremamente concentrado, em que um determinado grupo presta todos os tipos de serviço. A outra visão, e que nós defendemos, é de um mercado regulado, um mercado pulverizado. Pulverizado em que nós temos players, temos agentes econômicos, que levem à competição, e com competição nós conseguimos, assim, trazer mais qualidade e, efetivamente, um benefício maior ao usuário. É isso que busca a lei de comunicação audiovisual de acesso condicionado. Voltando à questão das tecnologias, essas são, hoje, ainda existentes, as quatro outorgas de televisão por assinatura no país. A televisão a cabo, uma infraestrutura local, que tem uma tecnologia confinada e que permite, por exemplo, voz e banda larga, a infraestrutura do TVA, o TVA nada mais é do que a utilização de televisão por assinatura no canal OHF, na verdade, é um canal só, que parte do tempo pode ficar aberto e parte do tempo tem que ser fechado, por isso que é de assinatura. O DTH, que é o satélite, e a micro-ondas, o MMDS, que também é através de rádio frequência, mas que são tecnologias que estão deixando de existir do ponto de vista que o MMDS, hoje, é muito voltado para a banda larga, parte do espectro dele foi listado para fazer a quarta geração de telefonia, e o TVA OHF, é claro, que é uma outra realidade, porque trata de um canal só. Os grandes duas tecnologias, os atores que realmente competem nesse mercado, são o DTH e a televisão a cabo. Aí a importância de você ter realmente um marco regulatório em que trate o SEAC, esse, sim, o novo serviço, independente das quais as tecnologias, evidentemente, as empresas têm o direito de promover a adaptação de suas outorgas, seja do cabo, seja do DTH, MMDS, TVA, para o SEAC, e aí você passa, então, a ter, independente da tecnologia, um único serviço, inclusive podendo esse serviço ser prestado por N tecnologias, ou seja, uma empresa detentora da autorização do SEAC, ela pode prestar, seja por cabo, seja por MMDS. Bom, o que se busca, então, com essa medida? Uma abertura, realmente, de mercado, fim das barreiras à entrada, ou seja, deixar o empreendedor livre para fazer os investimentos necessários, entrar nesse mercado, criar uma flexibilidade normativa, regular é bom, não significa criar barreiras, muito antes, pelo contrário, significa você ter um crescimento livre e mais ordenado desse mercado. Apenas a propositura da lei já trouxe, então, a possibilidade de vários pedidos, 76,5% das outorgas de serviços anteriores, já foram, já estão, 75% das outorgas existentes já foram solicitadas na Anatel para adaptar, nós temos os números aí que 179 já foram feitas de adaptações e 19 novas outorgas, e esse mercado hoje, ele ainda é um mercado concentrado. Nós podemos observar, eu trouxe dados recentes, de que você tem basicamente dois grupos que têm uma grande atuação nesse mercado, apesar disso, o serviço vem crescendo, vem crescendo apesar da lei, porque outros instrumentos, como o crescimento econômico, etc., e tal, o crescimento da classe C, o interesse do cidadão brasileiro, e também a possibilidade de, através desse serviço, você ter ofertas combo, como a banda larga. A banda larga tem sido uma importante propulsora, impulsionadora, do crescimento de televisão por assinatura. Em breve, nós vamos ter também banda larga por satélite, a banda CA. Finalmente, aqui um panorama internacional, para concluir a minha apresentação. Esse aqui é um slide interessante, que mostra como que alguns países convivem com a realidade da televisão aberta e a televisão paga. É possível observar, evidentemente, que o Brasil, ali com 77% de uma presença maior da televisão aberta, isso, claro, mérito do rádio difusor brasileiro, mas também mostra que é possível ter um crescimento ainda importante da televisão por assinatura. Alguns países, por exemplo, como a Índia, a televisão por assinatura tem um papel monstruoso, que passa de 90%. Alguns outros países da Europa surpreendem que tem uma televisão aberta mais forte, mas é porque esses países têm uma história da televisão pública, como é o caso, por exemplo, da Itália, um pouco da França e da Inglaterra, que tem a BBC. Finalmente, nós elegemos três países para trazer um pouco da experiência internacional de regulação desse segmento. O FCC americano, a Ofcoma inglesa, e a CSA e a CERP francesa. Na verdade, a Federal Communication Commission é responsável pela regulação no nível federal, apesar da existência das franchise authorities. ela cuida dos serviços de televisão por assinatura, de um modo geral. O Reino Unido e a França, eles, até pela questão da comunidade europeia, têm uma forma de tratativa semelhante, em que, pese a França tenha, assim como o Brasil está propondo, uma separação daquele que cuida do processo de distribuição e daquele que cuida da parte de conteúdo. E, finalmente, voltando aqui, os instrumentos jurídicos de licenciamento. Eu gostaria de deixar registrado que o must carry, ele não é apenas uma novidade no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe, desde 2002, a obrigação de carregamento, por parte das operadoras de satélite, de todos os canais de radiodifusão local. Assim como no Reino Unido e na França, os canais públicos, tendo em vista a tradição da comunicação como é lá, também tem uma força e faz parte de um crescimento importante dentro da estrutura de comunicação de televisão por assinatura. Ou seja, em muitas medidas, a nossa... é uma legislação moderna, nós não estamos inventando a roda. A sociedade brasileira quer, precisa consumir esse serviço e eu entendo que nós vamos estar exercendo plenamente o nosso papel constitucional, levando aquilo que é o que está preceituado no artigo 5º, no 220, que é o direito do acesso à comunicação e à manifestação liberdade do pensamento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.